A METRO DEIXE A METRO DEIXE Mamie, já marcar l'eau do mundo Pensei, e o que eu sou, o que eu faço Colômbro, pétal, colômbro La vaca que morre ou lia de poing Mamie, já marcar l'eau do mundo Brideiro, pétal, srime, far du fete Le flow, le flow, le flow, le flow O que eu vou, o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou Eu vou, o que eu vou, o que eu sou, o que eu sou Poing, de boing, de tronco O que eu sou, o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou Que é meu poing De ma tuperai e tit-mariné Entre mermen, c Aquare, fafinner mon Poing Hum, né, now que é la du Ben alors mon Poing, c'est l'a tué Pensei, e I lessoni, tem d'autres fes Eu quero Arrêteram-lhe E chicoan C'est bello Chauve-lhe por pinta E o palastro Por a parte De ontem peigno C'est forte de pinta Da pinta Que Tchada por sei Eu vou arrepender E vire P प्राम애 Ireksado To Jeho 3.0 2.0 3.0 3.0 1.0